Eu até te quero longe, a gente não vem meu pé O seu pelo, o seu amor O que é o mal que me deixou? O meu, o meu, o meu O que é o mal que eu tô? Quem sabe quem é pra mim? E é porque você tá com a minha vida bem E é porque você tá com a minha vida bem E sabe o que é que eu vou ver E é porque você tá com a minha bebê E é porque você tá com a minha bebê Ei! Olha, olha, divulgações! Uau! O reino do YouTube Má divulgações ao cara! Eu lembrei de esquecer Má divulgações é só Eu a merit de Eu a merit Eu a merit Eu a merit Do seu milho Do seu Neighbigo Do seu povo Do seu lar Do seu árbitro O meu olhar Oh, meu, meu, meu E o meu lugar Olhe o teu� возможно E sabe o que é que eu vou ver É porque você tá com a minha bebê 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL